Antes de tudo, é bom deixar claro aqui que o PL, ela criticou o PL, é que o PL é o segundo partido que mais votou contra o Lula. Obviamente, a gente diferente da esquerda, quando existe algo bom pro povo, a gente vai votar a favor. Quando existe algo ruim, a gente vai criticar. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Acho ridículo a Marta ter sido, ter estado no governo Nunes. Vou criticar sempre que eu ver alguma coisa de errado, seja da direita ou da esquerda, porque eu não tenho rabo preso, não vou ter um bandido no segundo turno, então não tenho compromisso com o erro. Em relação às escolas militares, até vou já devolver aqui, as escolas militares, vou citar alguns dados. O índice de invasão escolar em escolas cívico-militares é 77% menor. O índice de violência física é 82% menor. Reprovação, 37% menor. A média de nota numa escola cívico-militar é 7, enquanto numa escola pública convencional é 4,9, que é abaixo da média que já é baixa. Aí você tem todos esses aspectos positivos da escola cívico-militar e você tem um esquerdista aqui que diz que tem que melhorar a educação das pessoas mais pobres para eles terem melhor acesso ao mercado de trabalho contra a escola cívico-militar. Eu quero entender qual a lógica. Tem duas lógicas, tem dois aspectos possíveis que a gente pode compreender disso. Ou é mau caratismo ou é ignorância. Qual dos dois? Pronto. Um minuto. Nenhum dos dois. Porque os índices de desempenho das escolas cívico-militares têm a ver justamente com o processo seletivo que é feito para as pessoas entrarem nas escolas cívico-militares. E o problema é que ao invés de investir na educação pública, que de fato não é boa, nós não reivindicamos a escola do jeito como ela é hoje, nós achamos que é difícil para os professores, para os alunos, a escola pública está caindo aos pedaços. E quem está assistindo essa live aqui, que estuda em escola pública, que é professor, tem familiares professores, com certeza sabe disso. Vejam a diferença entre as escolas mais ricas de São Paulo, que pagam 15 mil reais de mensalidade, e a realidade da escola pública, da Brasilândia, dos fundões aí das periferias. Então o problema é que ao invés de investir nessa educação para melhorar essa escola, para que a gente possa ter o desenvolvimento dos índices de desempenho dos setores majoritários da sociedade, que são os trabalhadores, você vai estar dando dinheiro para os militares. Porque é isso que a escola militarizada faz. Ela tira dinheiro da educação pública para colocar militares, assessores, monitores, que vão dar atividades extracurriculares, que na verdade vão estar ali monitorando, sendo espiões das forças armadas dentro das escolas, e espiões da extrema direita dentro das escolas, para reprimir, assediar, porque é isso que nós temos visto. Você pode rir, Pavanato, mas nas escolas que foram implementadas, o projeto da militarização, racismo cresceu, machismo cresceu, o assédio cresceu contra alunas, contra mães de alunas e alunos, contra professoras, e a galera sai impune porque tem a suposta autoridade. Então ao invés de estar dando dinheiro para a militar entrar na escola fazer isso, a gente quer saber se você é a favor de dar dinheiro para aumentar o salário do professor? Você é a favor disso? Você é a favor da gente criar um projeto de bolsas aí para os jovens da periferia poderem estudar? Porque você fala muito de empreendedorismo, mas a galera precisa poder comer. Você é a favor de dar melhores condições para a galera ter renda nas suas famílias? Para ter uma melhor condição de vida? Ó, como ela passou 53 segundos, aí você tem 53 segundos a mais. Pronto. Respondendo as suas perguntas, sim, sou a favor de bolsa, sim, sou a favor de maiores salários para os professores, sim, sou a favor de uma educação melhor. Agora, eu sou contra a hipocrisia. Eu sou contra alguém que diz que defende uma educação melhor. E assim, eu deixei duas alternativas aqui. E essas são as alternativas lógicas. Se você conhece os dados e você ignora esses dados e continua insistindo no erro, para mim a única opção que sobra é mau caratismo. Ou seja, você é contra a escola cívico-militar por mau caratismo. E ela deixou claro aqui qual é o mau caratismo. É quando ela fala, ah, aumentou o racismo, eles estão agindo como espiões. Na verdade, ela está querendo dizer que está tendo menos doutrinação. A educação melhorou porque o professor, em vez de ensinar ideologia, não está ensinando ideologia, está ensinando conteúdo programático. E daí ela chama isso de espionagem. Aí ela chama isso de machismo. Aí ela chama isso de perseguição. Está tendo menos espaço para agir do woke. Graças a Deus. É por isso que eu defendo a escola cívico-militar. Eu defendo a escola cívico-militar porque dentro da escola cívico-militar, de acordo com os dados, e os dados não mentem, os números não mentem, a educação melhora. Se você coloca em uma região dominada pelo tráfico uma escola cívico-militar, a chance de você ter violência e a chance de você libertar é menor e a chance de você libertar essa criança das garras do tráfico é muito maior. Você dá referência de autoridade, ensina disciplina, ensina respeito e, principalmente, dá uma educação de qualidade para as crianças. São os números, são os fatos, e é óbvio que o comunista sempre vai discutir com os fatos porque eles negam o genocídio ao redor do mundo. Se você assistiu até aqui é porque você está do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube.